Olá, meninas e meninos, bem-vindos para mais um vídeo, mais uma florzinha de feltro aqui no canal, florzinha linda, fácil, rápida, econômica. Esse molde aqui é uma tampinha de maionese, tem seis centímetros e meio, tá bom? Vou usar uma caneta pra arriscar e vou recortar. Tá vendo? Vou arriscar duas pétalas, que eu já deixei adiantada aqui, ó, quatro pétalas. Ó, é muito simples, ó, eu vou recortar dentro do risco aqui, ó, da caneta, pra não sair a manchinha da caneta na pétala, tá bom? Deixa eu cortar direto aqui, vai ficar mais fácil pra você ver. Pronto, sem mancha de caneta. E esse daqui é da mesma forma, ó, corta por dentro. De modo que não apareçam as manchinhas, né, da caneta. Ficou assim, e as manchinhas fica, o risco da caneta fica por fora, tá vendo? Agora é só pegar o isqueiro, dar uma seladinha aqui, nas duas pétalas, muito fácil, simples, econômico. Vou precisar aqui de alfinete, linha de pipa, pra gente fazer, tá bom? Então, vamos lá. Agora é só dobrar pra cima. Agora eu pego essa parte, dobro pra baixo, e essa daqui também. Ficou assim. Agora, eu dobro, dobro o meio, passo aqui, ó, de uma vez. Se você assistir esse vídeo até o final, eu vou ficar muito feliz e grato a todos vocês. Dobro o meio, dobro pra baixo, e dobro essa parte aqui também. Fazendo bem devagar, pra você não perder nada, tá bom? E já passo aqui, e já prendo aqui. Tá vendo? Facinho, facinho de fazer. Depois vocês vão ver como que ela vai ficar linda, a flor. Tá vendo? Eu coloco essas abinhas aqui pra trás. E já dobro, de uma vez, e prendo aqui com o alfinete. Agora vamos para a última pétala. Agora vamos para a última pétala. Eu preciso colocar esse alfinete, tá bom? Agora vamos lá, ó. Tá vendo? Assim. Eu vou pegar aqui, ó, e vou amarrar. Vou amarrar bem apertado. O máximo que eu puder. Ó, vou passar aqui pra parte de trás. E vou amarrar. Tá bem apertadinho, tá bom? Pronto. Agora eu vou recortar. Agora eu vou retirar aqui o alfinete. Olha só como que ficou aqui, ó. Certinho. Retiro os alfinetes. E olha que linda que fica a nossa flor como um passe de mágica. Ela se transforma... Em uma linda flor. Agora é só abrir aqui, ó. Se você não colocar o alfinete... Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade na hora de amarrar. Mas assim ela fica perfeita, ó. Tá vendo? Muito linda. Atrás fica assim, ó. Tá vendo? Vou usar essa meia pérola. Vou colocar a cola quente. Mas antes de colocar a cola... Olha que linda que fica. Muito linda. Eu amei. É uma das flores mais lindas que tem aqui do canal. Flor de feltro. Tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreva. Se não é inscrito, ativa o sininho. E muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo seu carinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.